A inflação no mês de agosto teve variação de 0,25%, taxa acima da registrada em julho. Com isso, o acumulado no ano fechou em 4,02%, índice maior se comparado com o mesmo período do ano passado. Considerando os últimos 12 meses, a taxa foi para 6,51%. Todas as informações sobre o índice nacional de preços ao consumidor amplo estão na página eletrônica do IBGE.